Há uma escalada a partir dessa reação do Irã, o ataque do Irã com mísseis contra Israel, que seguem acontecendo. Israel disse, inclusive, agora há pouco, num posicionamento oficial, que as tropas estão prontas para reagir. Mais cedo, nós trouxemos a informação de que o Irã havia feito um alerta sobre essa possível reação de Israel, dizendo que se Israel reagir, o Irã vai proferir contra o país ataques esmagadores.